Fala investidor, investidora, esse vídeo aqui faz parte de uma acoplagem que eu fiz aqui junto ao TradingView. Então essa é a primeira parte para vocês do YouTube somente, depois eu vou levar vocês até a análise gráfica da Duratex super rápida, super sucinta, que eu fiz lá no TradingView. Primeiramente a Duratex foi fundada em 1961, produtos para a construção civil, atua no varejo e distribuição de insumos, opa, nem começou o feriadão ainda, insumos para a construção civil, Deca e Hidra e Marcenaria MDF, madeira de não tão boa qualidade, mas que muita gente utiliza, certo, muitos mercados utilizam aí. Novo mercado para ela, Itaúsa, grande, grande Itaúsa, é sócia majoritária com 37% dela, mas ela tem 34% de free float, somente negocia ordinária, show, está ótimo até aqui. Ela tem em 2018 melhorado e muito a sua dívida líquida em relação a sua capacidade produtiva, a gente vê aqui a receita líquida crescendo, muito bom, muito bom. Olha a diferença de 2016 para 2017 e agora 2018, então muito legal isso aqui e a dívida diminuindo. Então esses dois carinhas aqui, acho que eu já cheguei a comentar para vocês em algum momento, em alguma análise, esses dois carinhas aqui são muito legais, estarem do jeito que estão. Esse carinha no verdinho, muito bacana, certo, agora a gente vai ali para a Fundamentos, certo, só um segundinho aqui, vai para a Fundamentos, a gente vê que o PL está um pouco exacerbado para as sardinhas como nós e o ROI está beleza, está acima ali entre 5% e 10%, está bacana, preço dela R$ 9,90 hoje. Então eu vou levar vocês agora para o gráfico, quem sabe vocês não gostam da análise que eu fiz. Um atento, ela deu prejuco nos últimos 3 meses, lucrativa no último ano, prejuco nos últimos 3 meses, está certo? Fiquem com agora a análise técnica, tchau, tchau. Bom dia galera do Review, boa tarde barra noite para a galera do YouTube e Bruna aqui na área, hoje eu vou falar sobre a Detex rapidinho para vocês, certo, pessoal do YouTube talvez eu adicione os fundamentos também dela antes, certo? Vamos lá, o que eu tenho para falar rapidamente para vocês é sobre essa LTA com direito a violinada, então se vocês me acompanham há algum tempo sabe que eu gosto de eliminar esses fundos que talvez em tempos maiores não tenham sido de fato fundos e sim somente aquele candle com uma alta cauda, com uma longa cauda. Então eu eliminei esse fundo e continuei a conectar essas linhas, esses fundos que vieram acontecer posteriormente e a gente tem essa LTA bem bacana para seguir e ela está muito próxima do preço atual. O que é muito próxima do preço atual também além dessa LTA que vocês podem ver desde aqui de 2015? nós estamos também próximo de novas simetrias, ou seja, todos esses fluxos que aconteceram anteriormente, esse fluxo, esse carinha aqui também, ele já ocorreu, já ocorreu, então esse cara veio aqui, esse cara vem aqui, esse cara vem aqui de novo, então esse fluxo, esses fluxos aqui que eu vou desenhar para vocês no gráfico, eles já foram todos, essas demandas já foram todas atingidas pelos vendedores aqui e continua a baixar, o que liga um alerta que talvez tenha acabado de fato a tendência de alta, porque a gente tem aqui o topo antigo sendo respeitado, então há de se respeitar esse ponto? Sim, porém, para quem é trader, há um interesse nessas regiões que eu considero ser de 9,20 e de 8,58, porque LTA já temos a demanda, demandas poderosas de venda, todas elas já alcançadas, certo? Pode ser que nós venhamos para essa aqui? Pode ser, mas mesmo assim, a gente não perde fundo, porque esse topo atual é mais alto do que toda essa demanda que parte desse topinho aqui, então vamos desenhar esse topo, vamos desenhar essa simetria, certo? Para isso eu vou lá para o semanal, para explicar para vocês, colocando no semanal aqui, a gente volta para essa região e nós temos aqui um, tira aqui, um AB igual a CD a partir daqui, certo? 8,52 e nós temos também um AB igual a CD, se quisermos pegar nesse cara aqui, bomba, beleza, estamos falando também de 9,31. Então vejam como corrobora os pontos do mestre de dividendos no diário com as simetrias do semanal, então 9,31, 9,20 até 8,52 é sim suporte, é um suporte que vem lá desde 2015 acontecendo, essas demandas que começam aqui e terminam aqui começando oferta de compra, certo? E as ofertas de compra para mim já tem alvo, então eu tenho 11,49, 12,27 como alvo, essas duas linhas aqui e caso a gente venha a fazer um movimento nessa magnitude aqui, descemos e aqui ou aqui, vamos supor que aqui comece o movimento de alta, eu tenho este cara como alvo e tenho esses menorzinhos aqui, certo? Que foi como ele desceu, então é muito interessante estar ligado, certo? É muito interessante estar ligado nesses dois fluxos, eu vou colocar aqui para vocês, de uma maneira bem, creio eu, tomara, que seja simples, mas basicamente peguem essas simetrias igual eu fiz com a demanda de venda, certo? Façam com as de alta também, porque elas são muito parecidinhas aí, certo? Muito iguais, vocês vão ver que vocês vão ter clusters, áreas de clusters, certo? Que vão delimitar os alvos, então se você é um trader especulador nível extremo, você pode a partir do, se você gostar das minhas análises, por exemplo, dos meus estudos, a partir do 9,20 aqui da série LTA, opa, buscar esse fluxo aqui, depois se descer de novo, você busca ele de novo, se você for um trend follower, aí você tem esse, e você tem esse, certo? Esses maiores aqui, beleza? Fico por aqui, grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau! E aí, gostou do conteúdo? Não deixe de comentar abaixo a sua dúvida, também as suas críticas e os elogios, por que não? Estou sempre de olho nos comentários, se você quer se educar de maneira gratuita, eu deixei dois links aqui, Masterclass e também curso para iniciantes, clique nos links que eu vou levar vocês para uma outra página, só lhe peço nome e e-mail, certo? Para vocês poderem aproveitar também o treinamento gratuito, sem precisar investir nenhum dinheiro.